Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Ben 10, Supremacia Alienígena é a série suprema de Ben 10, análise completa, subtextos, parte 4 de 6. Bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem minhas adiações, o vídeo lá do canal do Cérebro Espacial, esse vídeo que vocês estão pedindo para um caramba nos comentários ultimamente, e eu estou doido para assistir com vocês, então só bora para o vídeo. Bora! Mas antes disso, é claro, deixe o seu like para poder ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Reita de sábado, quem é uma poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade, isso daqui não faz parte do Omnitrix, mas também é muito poder para um reloginho, né? Isso daqui, cara, é superior ao Alien X, só para vocês terem noção. O maluco é brabo. Então você que é reta, pode ficar à vontade beijando essa espadinha maravilhosa, tá bom? Você que é inscrito também, se você quer, fica à vontade para beijar, ó, tá aqui, hehehe. E depois disso, você se levanta da sua cadeira e vai dar aquela nadada com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem rolê, chamaram para o que interessa, direto para o reate, é claro, depois da vinheta, valeu-a. Vamos ver. Está entre nós, o que fazia nossas manhãs e tardes muito mais prazerosas. Depois de duas séries diferentes, ele precisava de mais uma para terminar essa história. E como vocês pediram desesperadamente, finalmente chegou. Bem-vindos à parte 4 da nossa análise de Ben 10. Ó, apresentação maneira, hein? Agora você tá ferrado, Ben. Hoje é dia de falar de Ben 10 Supremacia Alienígena. Inicialmente planejada como Ben 10 Evolutions ou Ben 10 Ultimatrix, com a abertura mais genérica de toda a franquia, mas que trazia todos os aliens já vistos na série até agora, e me arrepia até hoje, eu juro que quando eu era criança eu tentava falar o nome de todos os aliens em ordem quando eles passavam. Ben 10 Supremacia Alienígena pega cada aspecto do que deu certo e errado em Força Alienígena e acha finalmente o equilíbrio perfeito, principalmente se tratando da personalidade de Ben. Eu amo o Ben de Supremacia. Enquanto na primeira e segunda temporada de Força Alienígena ele era o rei da maturidade, obscuro, olha como eu sou sério, Zack Snyder preto e branco. E na terceira ele é o próprio seguidor do Lucas Neto, aqui em U.A. ele é perfeitamente equilibrado. Trazendo uma personalidade que varia durante a série, dependendo da seriedade que as situações exigem dele, ao mesmo tempo que mantém seu bom amor e um pouquinho do seu orgulho, mostrando que o que ele aprendeu ao final de Força Alienígena realmente teve consequências. Aqui, Ben prefere lutar usando a sua inteligência, sem precisar de alguém cobrando esse tipo de atitude dele toda hora, além de uma mudança no status quo do Ben. Essa pequena mudança dura cerca de quatro episódios e não tem muita importância para as tramas que viriam depois, mas demonstra como a opinião pública reage à existência de um herói capaz de se transformar em seres alienígenas, falando muito do preconceito da humanidade e do sensacionalismo da mídia, além de mostrar como o Ben reage a seu novo status como um herói público, algo que afeta o seu ego, ao mesmo tempo que o preocupa, porque isso tira sua privacidade com todos aqueles que ele gosta. É interessante como essa atenção toda afeta o Ben. Após seus momentos de orgulho e força alienígena, ele aprendeu como existem coisas muito mais importantes do que a fama, o que faz com que ele valorize mais os momentos com seus amigos. Isso aí, né? O que foi? Você tá comendo papinha de bebê. Trazendo diversos novos aliens como o Besouro, o Diabrete, o Contratempo, o Acelerado, o Chamalien, e até mesmo o incrível e genial Nanomech, que é aquele alien lá do filme que é simplesmente maravilhoso. Essa é pra você, Pedro. Nossa prioridade é... O que foi? Desculpa, é difícil levar você à série com essa voz. Essa série faz um ótimo uso das cores, e ao invés de ser totalmente escura como em força alienígena, e mais socada na Terra, aqui os roteiristas e diretores de arte souberam muito bem explorar a vastidão do universo e os aspectos cósmicos que faziam parte do grande potencial que B10 tinha desde sempre, mas se limitava somente à Terra. Viajando muito nos visuais dos planetas e locais que a equipe visita aqui, como o centro da criação, Ninho dos Aliens X. Outra peça de design maravilhosa é o Super Omnitrix, que apesar de não ser o Omnitrix mais funcional, é definitivamente um dos mais bonitos. O seu estilo de bracelete lotado de tubos e fios mostra a gambiarra de engenharia que o Albido colocou no relógio. Além de, é claro, ter adicionado o objeto de marketing que marcou essa série, que chamou nossa atenção e nos enganou um pouquinho, a função evolutiva. Essa habilidade é capaz de evoluir qualquer espécie do relógio em um milhão de anos, imaginando os piores cenários para sua sobrevivência e adaptação. E tipo, apesar da maioria dos supremos serem super B10, tipo, mano, olha o Friagem Supremo, ele solta um fogo tão frio que queima. E o Anomossauro, mano, o Eco Eco Supremo é perfeito. Esse é brabo demais. Mas aí a gente tem Supremo, tipo, o Bala de Canhão, que é só azul e tem uns espinhos. Tem o Besta, que ele é vermelho e fala. Bom, eles aparecem constantemente nos primeiros episódios, mas com o tempo eles vão aparecendo menos na série e se tornando praticamente acessórios terciários que o Ben só usa quanto dá vontade. Mesmo quando ele precisa usar, ele não usa. Além de que, pô, Cartoon, só oito supremos, dos cerca de 66 aliens que o Ben tem no Omnitrix e dos 35 que ele utiliza durante a série, vocês usaram só oito? Pra mim isso é um desperdício absurdo de potencial. E até mesmo de dinheiro, já que quanto mais supremos tivessem, mais bonecos seriam vendidos. É verdade. Outra coisa que me incomoda pra caramba é o quanto a Gwen é nerfada aqui. Apesar dela demonstrar ser a mais forte do grupo em diversos momentos. É um fio desencapado. Se eu baixar o escudo, ele enfrenta a gente. Enfim, esquecendo esse problema e falando sobre a trama, diferente da Inutilidade, que foi a terceira temporada de Força Alienígena, Supremacia sabe muito bem dividir episódios soltos e episódios que seguem uma linha narrativa principal. Eu diria que as narrativas principais se dividem em quatro arcos diferentes, cada um deles super bem trabalhados e com pesos que vão de leves a absurdos pro desenvolvimento dos personagens. Sendo o primeiro deles, o que traz um dos ilões mais assustadores e cruéis de toda a série. Sim, mais do que o Vilgax, que apesar de ter tido diversos momentos demonstrando a sua maldade, nunca foi mostrado cometendo atos tão cruéis e doentios quanto os de Agregor, um psicopata maníaco que sequestra alienígenas, até mesmo os pacíficos, que viviam em paz em seus planetas, tirando eles das suas famílias, tirando suas vidas, somente pra conseguir mais poder, sem nenhum remorso. A presença do vilão é muito forte, preocupante e assustadora. Esse arco dura praticamente toda a primeira temporada e segue o crescente desespero dos seis aliens perseguidos por Agregor, cada um com um episódio que explora a paranoia e o medo relacionados à aparição do vilão, que é imparável. O que torna tudo mais assustador é como nos primeiros episódios, Ben, Gwen e Kevin conseguem levar dois dos alienígenas pra casa, mas acabam indiretamente entregando eles pro vilão. Isso cresce a tensão dos episódios, já que diferente dos personagens, nós com o telespectador sabemos que todos os esforços deles estão sendo inúteis. Ao ver o Andréia ser capturado mesmo depois de todo o seu esforço pra salvar a equipe em uma cidade inteira, ou o Redia pode se sacrificar pra salvar a vida de Ben. É simplesmente desesperador. É como se nenhum daqueles sacrifícios tivesse tendo uma recompensa à altura. E essa é uma artimanha ótima do roteiro, que nos prende durante os episódios e torna a ameaça de Agregor muito mais imponente. É visível como o Ben leva a sério essa ameaça. Não é um jogo. E ainda não acabou. Eu vou... Cara, eu tenho que assistir de novo o Ben 10, mano. Eu não tô lembrando de muitas partes que ele tá mostrando aqui. Caraca, essa do Agregor, eu não tava lembrado dessas questões aí. Dessa batalha que ele teve, se eu não tô enganado, eu não sei se eu vou falar besteira aqui, mas eu acho que a parte que o Kevin, ele faz alguma coisa contra ele, consegue vencer ele, mas aí o Kevin fica do mal. Cara, eu não sei se eu tô confundindo aqui as temporadas, tá ligado? Então, vou continuar aqui, porque, mano, realmente, já tem um tempo que eu não assisto e eu não tô lembrado de todos os episódios, cara. Cara, eu vou ter que ver assim de novo. Eu vou ter que assistir. Eu vou ter que assistir. Após a Agregor chegar ao seu objetivo, a gente vê o Ben atingindo o seu pico de raiva, algo que nunca aconteceu na série. Indignado e afetado pelo ato doentio do vilão, ele nem sequer usa o Enormossauro Supremo pra assurrar o vilão, somente sua forma base. Caraca, mano. O grande ponto alto dessa temporada são as consequências que ela traz. Com a Agregor chegando em sua forma suprema, os aliens de Andrômeda morreram, Vomax quase morre e a Agregor vai atrás do mapa do infinito, o que começa o segundo arco da série. Essa corrida sem fim da equipe contra o Agregor pra recuperar o mapa. O que eu mais gosto desse arco é como ele explora toda a loucura que o Lord Ben 10 pode oferecer. Diversos novos planetas, as máquinas cósmicas, as chaves pra proteger o alien-x, o centro da criação com viagens interdimensionais e até mesmo um crossover que vem de 10 anos de idade. Lembro também. Algo que me fez pirar quando eu era uma criança foi que ela era a primeira vez que aquilo acontecia. Mais uma vez, a série cria esperança no telespectador, mas sempre leva pra uma finalização pior do que a outra. Os heróis continuam tendo falhas consecutivas. Não por orgulho ou incompetência, mas mostrando que falhar acontece. A série quebra o padrão já definido de vitórias atrás de vitórias e permanece cerca de duas temporadas sem conclusões satisfatórias. Somente promessas que não são cumpridas. E mesmo Agregor sendo derrotado, Kevin se torna um monstro novamente. Começando os melhores, se não o melhor arco dessa série. Muitos podem dizer que a finalização do arco do Agregor foi muito repentina. Mas com o início desse novo arco, eu percebi que desde o começo a história não estava focada no Agregor, mas sim no Kevin e a visão de Agregor sendo que ele poderia se tornar. Durante todos os episódios até aqui, existem diversos momentos demonstrando como o Kevin mudou. O único cara que tentou te ajudar está morrendo lá dentro, mas você não está nem aí, não é? O fato dele querer derrotar o Agregor era muito mais do que para salvar o universo. Era porque ele sabia do que ele seria capaz com tanto poder. E isso acontece com ele ao tentar salvar o universo. Kevin perde toda a sua sanidade. Desde Força Alienígena, o herói tinha medo de estar sozinho, de se transformar em um monstro incompreendido de novo. Em diversos episódios, ele se perdia por sentir que não tinha ninguém. Mas aos poucos, ele foi confiando nas pessoas ao seu redor. E ao se tornar um monstro, ao errar novamente, ao falhar com todos que ele amava, toda a mágoa e solidão que ele expressava já possuir dentro de si ao longo da série são colocados ao extremo. Kevin está em uma espiral, em um ciclo de ódio. Ele não quer mais poder porque quer ser o mais forte, mas porque ele quer se vingar de todos aqueles que o abandonaram e o fizeram sofrer. Por ter vacilado tantas vezes, ele se entrega à loucura, acreditando que ninguém possa o perdoar, já que nem ele mesmo pode. E só afim beta, os que estavam ao seu redor. Ben é a única que acredita na redenção de Kevin, sendo a mais sorte e a mais complacente. Ben, esse arco, está fora de si, tanto quanto o Kevin. Ele não acredita que Kevin possa voltar ao normal porque ele já viu aquilo acontecendo outras vezes e sabe do que ele é capaz. Se eu não me engano, ele está nessa parte aí, o Ben, ele está ao aço. O cara está tipo, mano, eu tenho que finalizar ele. Em outras palavras, eu tenho que matar ele para poder resolver esse problema. Mano, eu achei esse Ben 10 também muito sinistro, tá ligado? Tipo, é como se ele não tivesse mais esperança no Kevin. Não é assim que eu me lembre, tá ligado? Ben discute com Gwen, é ríspido e sério, luta com ela sem se preocupar e machucá-la, quase matando ela. Ele ataca os Cavaleiros Eternos e Vulcanos sem nenhuma compaixão. Mas depois eu deixei a fama subir a cabeça. Nos últimos meses, eu tenho sido um verdadeiro bobalhão. Por mais que Força Alienígena seja bem pesado, tudo o que acontece aqui é muito frio. A maldade do Kevin é assustadora, como ele ataca seu próprio padrasto, o Max, Alan e até mesmo tenta absorver o poder da Gwen. Tornando essa, com certeza, a série mais pesada de todas. Por mais que seja legal ver as lutas do Ben contra o Vilgax, normalmente elas são vazias, sem peso emocional. Mas ver todos lutando contra o Kevin, ver quem ele se tornou, é realmente preocupante. Porque são personagens que a gente viu sendo construídos e construindo uma relação por anos. É verdade. Aquilo pesa e faz tudo parecer muito mais importante. É um ótimo artifício do roteiro, já que ele apela para o lado pessoal, o lado mais centrado no desenvolvimento dos personagens. Porque é como se a gente estivesse tão preocupado quanto eles, como se a gente estivesse no lugar deles. O que supera qualquer lutinha que só emociona por causa de explosões e socos sem sentido. Aqui, cada soco importa, cada soco dói, não só em todos os personagens, mas em nós telespectadores também. Caraca, que que é isso? Conclusão ótima, mano. Ben ama Kevin como um irmão mais velho e por isso no fim decide não desistir dele, salvando sua vida, fazendo com que ele volte ao normal. Os esforços de Ben e Gwen valeram a pena, eles não desistiram do seu amigo quebrado, por mais que ele os afastasse pra não machucá-los, eles não foram embora. Isso é sim, amor de verdade. Um amor que sempre dá segundas chances. Entre os arcos, existem histórias muito boas que retomam temas antigos da série, como a do prisioneiro 775, falando sobre intolerância e preconceito quando o general prende alienígenas em espécies de campos de concentração, os separando de suas famílias, ou quando os cavaleiros eternos tentam matar todos os aliens da terra, incluindo o Pierce que morre de forma super fria. A volta do Ben 10.000, totalmente diferente do clássico, o sacrifício supremo que demonstra o Ben se sacrificando pra salvar os aliens supremos que criaram consciência, e claro, o famoso episódio agarrando uma estrela cadente, que mostra a síndrome de Estocolmo quando Jennifer Noturne se apaixona pelo seu abusador. O último arco que tinha sido planejado inicialmente pra terceira temporada de Força Alienígena se foca em uma trama baseada nos terrores anciões e cósmicos do autor H.P. Lovecraft que vocês aqui do canal já sabem que eu amo pra caramba. Seguindo um monstro extra-dimensional aprisionado a milênios que é parcialmente libertado pelos Cavaleiros Eternos envolvendo os círculos dos Guardiões da Chama, os Esotéricos que se movimentam através de portais entre a nossa realidade e uma realidade alternativa que querem libertar um monstro chamado de Diagon em sua forma completa. Ele é fortemente inspirado em Cthulhu e seus seguidores acreditam que ele trará uma utopia como nos contos de Cthulhu mas a realidade é muito diferente. No início os Esotéricos seguem um líder falso Vilgax se passando por Diagon. Uma crítica clara ao controle religioso em diversas instituições vários servos cegos pela própria fé e promessas infundadas. A trama une alienígenas Cavaleiros Eternos Esotéricos Alinhamento de Planetas Terror Cósmico sendo um arco digno de conclusão. Conhecemos a Ascalon a espada de Sir George criada por Asimuth que explica o motivo de sua criação. Vilgax se torna um arauto de Diagon com mais poder do que nunca. Todos no planeta são transformados em esotéricos e o destino do universo está em jogo. Caraca, eu não lembrava disso. Meu Deus. E então o selo é quebrado. Um ser cósmico de magnitudes inimagináveis sobrevoa a superfície da mortal terra. Ben se transforma no Numa luta digna de Ultraman versus Cthulhu mas nem isso é páreo contra os poderes cósmicos do monstro. Mas luta épica finalização perfeita para essa saga. A luta final. A luta suprema. Ironicamente quem derrota Diagon é Vilgax que absorve todo o seu poder e se torna o próprio Diagon. E uma luta épica podia ter acontecido o que levaria pelo menos mais um episódio. Ben usa a espada e derrota Vilgax rapidamente. Várias fanarts mostram como essa batalha poderia ter sido bem mais épica com Ben se transformando nos seus aliens supremos enquanto usa a armadura e a Ascalon o que foi um potencial bem desperdiçado. Infelizmente. Vilgax é derrotado e tem seu poder absorvido por Ben com a espada. Ele se torna praticamente onipotente. Ele se torna praticamente o Thanos e é persuadido a eliminar todo o mal do universo. Mas ele decide não fazer isso porque aquilo teria consequências maiores do que ele possa entender. Mano, é como eu tô falando eu tenho que assistir de novo, cara. Deu um pequeno flash que me deu aqui agora pra lembrar dessa parte aí. Caraca, mano. Eu tenho que assistir de novo. Ben, até o fim continua um herói. Ele prova que toda aquela jornada o fez evoluir e o fez finalmente se tornar sua versão suprema. Sabe? Depois de todas essas histórias toda essa série essa essa é uma finalização digna uma finalização que honra a memória de Dwayne McDuffie. Obrigado, Dwayne. Obrigado por esse final épico pra uma série que a gente ama tanto. Mas, como eu sempre digo as aventuras ainda não acabaram ali. Elas estavam bem longe de terminar. Olha, cara. Bem que ficou. Tá aí, midos. Esse daí foi o canal do Cérebro Espacial trazendo uma supremacia alienígena muito bom mesmo. Cara, essa parte do Ben 10 lutando contra o Kevin aquela parte que eu falei pra vocês que eu me dei um estalo aqui e me lembrei quando ele derrotou lá o Agregor e tal. Cara, é muita coisa que eu esqueci, cara. Vendo esses vídeos aqui do Cérebro Espacial eu percebi que eu esqueci muita coisa e outras aqui eu guardo no coração. Mano, é muito bom, cara. E essas explicações que ele dá esses pontos que o Cérebro Espacial dá mano, é perfeito, cara. Eu gosto muito dos seus pontos de vista em relação ao Ben 10. Cara, você tá de parabéns aí da sua forma de falar. Cara, você não merece só isso daqui não, mano. Na moral, sendo sincero mesmo você não merece só 46 mil não você merece muito mais do que isso, cara. Pô, o seu canal é muito bom, cara. Na moral. Mas, gente, olha só em relação a tudo que eu falei aqui todos elogios eu não tiro nada. Só tem uma coisa que eu quero acrescentar que eu provavelmente vou ter que cortar muita cena aqui infelizmente, cara. Eu não queria fazer isso mas as cenas que ele deixa só do Ben 10 aqueles diálogos com Ben, com a Gwen com o Kevin ali que ele deixa aparecendo eu vou ter que cortar infelizmente porque no último vídeo eu também tive problemas aqui com direitos autorais, cara. Infelizmente aqui não tá dando pra deixar. Mas eu tenho certeza que isso não vai tirar a graça do vídeo. O link do vídeo original também estará na descrição pra vocês irem lá deixar like pro cara também e indica aos seus amigos aí o canal dele porque, mano, eu particularmente gosto pra caramba desse canal. Depois que eu conheci esse canal do Cérebro Espacial falando de um desenho que marcou a minha infância tá ligado? E mesmo que eu não lembre de tudo mas foi um desenho que, mano, marcou muito. Cara, eu comecei a gostar demais desse canal e mais uma vez eu parabenizo aqui o trabalho dele, tá bom? Me dizem isso eu vou ficando por aqui e deixem nos comentários outros vídeos dele de outros canais que a gente possa ver juntos, tá bom? Para que nós venhamos aproveitar o nosso dia juntos aí e assistimos juntos vídeos legais pra poder entreter o nosso dia. Então é isso muito obrigado a todos se cuidem e até a próxima e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!